Esse aqui é o problema, né? O que mais? Selelh, é aubi Ai, mai stai inrunc pentru gravul ăla a gente diz os dois se arrena que eu pierds esse bairro a gente a gente um virh 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?